Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. A polícia teve que impedir que no último sábado, dia 6 de novembro, ladrões roubassem pertences das vítimas da queda do avião da cantora Marília Mendonça. Ela e mais quatro pessoas faleceram em Caratinga, na região do Rio Doce e Minas Gerais, na sexta, dia 5. Além da cantora, também faleceram o produtor Henrique, o tio dela, a vicielha, o piloto e o copiloto. A tentativa de roubo aconteceu durante a madrugada. Porém, o que os ladrões não sabiam, o que essas pessoas mal intencionadas, elas desconheciam, é que existiam três pessoas vigiando a aeronave. No momento, então, que elas tentaram se aproximar desses ladrões, pareciam ser três ou quatro homens, segundo os policiais que vigiavam o local. Eles, então, tentaram se aproximar. Os policiais falaram que eles não deveriam se aproximar e eles continuaram tentando invadir o avião. Nesse momento, então, a polícia teve que se utilizar de armas para afastar os homens. Ninguém saiu ferido, porém, eles estavam no local, provavelmente, tentando pegar alguma coisa de dentro do avião. Alguns pertences que ainda estavam lá, que eram pertences que pertenciam a essas vítimas. Impressionante como existem pessoas de mau caráter que tentam se dar bem em cima do que aconteceu com a cantora Marília Mendonça. Não respeitam as pessoas nem mesmo depois de morta. Muito triste essa situação, ainda bem que a polícia conseguiu agir. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos e deixem também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto